A atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. Partida boa, várias competidoras buscam a primeira colocação aqui por dentro, time of time. Tem cabeça apenas de vantagem, correndo geradora em segunda, em terceiro Velvet Prada, em quarto vai aparecendo Verona Gel. Assim as competidoras terminam a reta oposta, entram pela variante e por dentro time of time mantém um corpo inteiro de vantagem, correndo em segundo por dentro a geradora, em terceiro por dentro corre Velva de Prada, cabeça em quarto por fora, com a retina Teron avançando lá por fora, acervindo os passos da primeira para a segunda metade da variante ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, time of time mantém um corpo inteiro de vantagem, cai por fora Velva de Prada, ganhou terreno, passou para a segunda, tenta descontar sobre a ponteira, vem agora tentar a primeira colocação, avança e domina, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Velva de Prada, cá por fora, Tina Teron, ganhou terreno, passou para terceiro, voltando por dentro time of time, a tentar a primeira colocação, Velva de Prada vai se defendendo e avançando cá por fora, Tina Teron, na luta pela segunda colocação, ainda sem sucesso, Velva de Prada e time of time, cruzam a faixa final, entre time of time e Velva de Prada, depois Tina Teron e as demais, vamos aguardar o placar. Um final difícil nesse oitavo páreo, entre a número...